Você se lembra do CRISPR? Aquele sistema encontrado em bactérias que tem um RNA e uma enzima que consegue cortar DNA invasor com precisão? Pois é, os sistemas CRISPR-Cas mais bem desenvolvidos utilizam as enzimas provenientes das bactérias Staphylococcus aureus e Streptococcus paeogenes. Elas são bactérias bastante comuns. 40% dos humanos têm Staphylococcus aureus e 20% das crianças em idade escolar possuem Streptococcus paeogenes. No entanto, estudos indicam que anticorpos contra diversos antígenos dessas duas bactérias estão presentes em todos os seres humanos. E isso faz sentido. Como essas bactérias estão no nosso corpo, nós somos capazes de produzir anticorpos contra elas. Linfócitos T contra esses antígenos bacterianos também já foram encontrados em grande parte da população. Mas recentemente, pesquisadores nos Estados Unidos relataram a existência de imunidade especificamente contra a enzima Cas9, proveniente dessas duas bactérias. O estudo ainda não foi revisado para a publicação, mas vale a pena darmos uma olhada. Ao analisar sangue de cordão umbilical de 22 doadores, eles descobriram que 86% possuíam anticorpos contra a Cas9 do Staphylococcus aureus e 73% contra a Cas9 do Streptococcus paeogenes. Eles também analisaram o sangue de 12 adultos saudáveis e detectaram anticorpos contra a Cas9 em 67% e 42% das amostras. A presença de anticorpos anti-Cas9 demonstra que o sistema imune humano está exposto a esses antígenos e é capaz de gerar resposta imune específica. Além da presença de anticorpos, os cientistas também investigaram a existência de linfócitos T específicos contra a Cas9. A amostra de sangue de 13 doadores foram analisadas e 46% dos doadores possuíam linfócitos T específicos contra a Cas9 do Staphylococcus aureus. Tanto linfócitos capazes de produzir substâncias que ativam outras células do sistema imune, como linfócitos que efetivamente matam as células-alvo. Nesse estudo, eles não foram capazes de identificar linfócitos contra a Cas9 do Streptococcus paeogenes. Mas isso não quer dizer que não existam na população. Essa resposta imune poderá ser uma limitação para o uso seguro e eficaz da Cas9 no tratamento de doenças, já que precisamos colocar a Cas9 no organismo para que ela possa fazer a edição do genoma do paciente. Mas como faremos isso sem que os anticorpos e os linfócitos ataquem? Será que não conseguiremos usar o CRISPR diretamente em humanos? Essas descobertas mostram que ainda temos muitos desafios a vencer antes de termos o uso terapêutico do CRISPR. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!